Vai começar, vai começar, o podcast, podcast do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, pra conversar hoje com ele, que sabe tudo sobre cobras. E é gaúcho. E a piada não é minha não, isso é só a realidade. Senhoras e senhores, Kevin Buton, como é que você tá, meu velho? E aí? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Cheguei aqui, primeiro que eu te falei que eu tô parecido contigo. Exato, a barba tá um pouco maior, você tá cultivando mais. Exatamente, o teu boneto é escrito John 3,16, que versículo que é esse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, esqueci a palavra agora, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Sensacional, você acredita nisso pra caramba? Com certeza. Você é muito... Ainda mais aqui. Você é muito religioso? Não, nem um pouco. Virei a ser. Mas por que você passou a ser religioso? Porque eu tive umas experiências ruins aqui, e se eu não acreditasse em algo superior, tá ligado? Aham. Eu não ia conseguir sair. Sozinho eu não ia sair. Porque eu não tenho parente, eu não tenho ninguém aqui, é só eu. Caramba, velho, caramba. Obrigado. Obrigado. O Gui, não tá muito uma sombra absurda no rosto dele? Quer mudar aquela luz ali pro outro lado? A gente tá ao vivo, a gente vai... Tá ao vivo aqui? É, tamo ao vivão já, cara. É, só muda a luz de posição. Eu subo um pouco mais meu boné aqui. É, o meu boné mais pra cima tá tranquilo. É, vira essa luzinha ali pra ele, acho que fica melhor. Você tá dando uma compartilhada aí também? Sim, cara. Boa, boa. Na verdade eu tô fazendo ao vivo do coisa também no meu Facebook. Ah, boa. No Facebook é sempre bom compartilhar. Eu tô lá no meu computador lá em casa, não tem viewer lá. Ah, caramba. Você tá controlando teu computador aqui pelo celular. A tecnologia é uma coisa incrível. Porque a gente acaba usando a tecnologia pra fazer coisas como entrar no Instagram, fazer compras online, tentar dar match no Tinder. Mas aí, como que você mexe aí no celular, você controla o teu computador pra compartilhar live. A melhor parte é dar match no Tinder. Quando acontece, né? Aqui tem um melhor ainda, que é o Bubble. Bubble? É melhor que o... Nossa. Melhor que o Tinder. Não paga e tu pode dar like infinito, tá ligado? Ah, é? Ah, não. É o Bubble ou é o Bumble? Nem sei como é que é a pronúncia. É um amarelinho. É o Bumble. É o Bumble. É o Bumble. Eu não uso, né? Eu sei porque os outros me compram. Exatamente. Inclusive, eu sei que a pronúncia certa é Bumble porque me disseram, não porque eu tenho aplicativo. Eu não sei. Há quanto tempo você veio pra cá? Eu vim pra cá em agosto de 2018. Agosto de 2018. Você veio... Inclusive, eu vim no dia do aniversário do meu irmão. Vim de dois de agosto. Meio primeiro de agosto, eu vim no aniversário do meu irmão. Mas por que que você veio pra cá? Você falou que tá aqui sozinho, veio sozinho. O que que deu de errado no Brasil? No Brasil... Em 2018? No Brasil. No Brasil, pra mim tudo deu errado. Eu nasci lá. Olha o cara, nem é... Não, eu sou patriota. Claro que você é patriota. Você é gaúcho, cara. Não tem gente mais patriota do que o gaúcho. Que o baúcho é... Fala assim, o bairrismo é uma coisa ruim. Pro gaúcho não é, não. A gente foi república. É, tentaram. É. Não, a gente foi por um tempo. Tentaram. A gente quer ser independente do Brasil. O Brasil foi. Não, não vai. Não, não dá volta. Inclusive, eu acho incrível. Qual que é a batalha? É a... Farroupilha. Sim, a Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, que a gente chama. Eu acho incrível o Rio Grande do Sul celebrar a Revolução Farroupilha, que foi quando o Rio Grande do Sul perdeu uma guerra. E a gente... E vocês celebram todo ano. Cara, e se eu te falar, eu sei o hino do Rio Grande do Sul, de trás pra frente, de cor. Se tu pedir pra mim cantar, eu te canto. Canto agora. Até a pé nós iremos. Não, como aurora, precursora no farol. Aí vai. Se tu me pedir pra mim cantar lá do Brasil, eu não sei. Eu sei. Mas eu vou errar com certeza, porque eu não sei toda a letra. Caramba. Porque lá eles ensinam nas escolas. O hino do Rio Grande. O hino da tua cidade, da minha cidade, eu sei. Das duas cidades que eu morei, eu sei. Caramba, eu não sei o hino do Mato Grosso, velho. Como, cara? Eu não sei. Eu não sabia nem que o Mato Grosso tinha um hino próprio. Tem um hino, cara. Pera aí. Agora eu fiquei com dúvida. Procura aí, cara. Procura aí. Deixa eu abrir o YouTube aqui. Hino do Mato Grosso. Hino do Mato Grosso. Ela tá com a entrevista do Feltic. Hino do Mato... Caralho, hino do Mato Grosso. Não é possível que isso exista. Tem, cara. Tem. Todo estado tem seu hino. Cadê a letra? Cadê a letra? Botei no mudo. Cara, não é ruim, não, cara. Não é ruim. Aquela ali é bandeira do Mato Grosso? É. Cara, eu não fazia ideia. Se eu visse, eu ia achar que... Não fazia ideia mesmo. Cara, eu acho que eu... Acho que eu nunca ouvi o hino do Mato Grosso, cara. Não. Não. Para, cara. Não, eu não tenho... Eu tava tentando procurar na minha memória uma lembrança do hino do Mato Grosso, velho. A barbaridade, Tchê. Tu me pegou agora desprevenido ou eu tava com a calça na mão, rapaz? Vamos ver. Hino de Cuiabá. Cara, que... É muito doido, tipo... Claro que toda cidade tem um hino, todo estado tem um hino. Sim, sim, sim. Eu só não fazia ideia, cara. Porque eu acho que não é tão... Eu acho que não é tão quanto no Rio Grande do Sul, sabe? É, lá o... Isso aí aqui é Cuiabá? É. Tem, cara. Toda cidade, a cidade que eu morava lá tem 60 mil habitantes, tem, cara. Cara, tens estelífero manto. Não faço ideia do que é. Eu não faço a menor ideia do que seja. Vamos lá. Google, me ajude. Estelífero. O que é estelífero? Que apresenta estrelas. Estrelado. Em que há pintas que parecem estrelas. Tem um manto estrelado. Faz sentido. Estelífero. É. Não, estelífero. Estelífero manto. Caramba, velho. Que maneiro. Eu realmente... Acho que o hino de Cuiabá, com certeza, eu nunca ouvi na vida. Nem eu. Se eu falar que nem eu. Claro. E é louco porque eu acho que é o seu hino da bandeira. Salve o lindo pendão da esperança. Tem um que tem um toque que é muito bom. Tá certo, Gui? Bom, 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 bom. Recebe o afeto que se segue em nosso peito juvenil. Olá, olá para o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. É isso, não é? Por isso que quando tocou o hino do Mato Grosso, eu nunca ouvi esse hino na vida. Porque o hino à bandeira, a gente jurava na escola. Mas o hino do Mato Grosso de Cuiabá... Ah, outra coisa. No meu fundamental lá, até a oitava série, antes de tu entrar para a sala, tu fazia uma fila e tu tinha que rezar o Pai Nosso. Exatamente. Sim, sim. Não sei se todo lugar é assim, mas lá a gente... É, mas o meu colégio era católico. Era o Regina Passes, que é da congregação Regina Mundi de Maringá. E aí, jurava a bandeira, cantava o hino nacional, o hino à bandeira, e rezava o Pai Nosso, e aí que entrava para a sala. Não, era só o Pai Nosso, não era tanto assim. Senão nós íamos ficar meia hora na rua, ia ser bom, né? Não, eu lembro de uma vez que eu fui chamado para hastear a bandeira enquanto a gente cantava para a bandeira, e é uma merda, que você começa, você vai vindo puxando a bandeira. Aí tu não tem controle, acabou o hino à bandeira, já estava assim. Não, aí você vê, tipo, a bandeira está subindo num ritmo. Aí você olha para o mastro, já está na metade do mastro, e está no começo do hino ainda. Aí você vai assim, ó, dedinho por dedinho aqui, ó, subindo devagarinho a bandeira, assim, o ritmo muda muito. É bem assim, é bem assim. Aí você está quase chegando, quer dizer, você está longe de chegar, e o hino está acabando. Aí você olha e fala, opa, tem uma acelerada subida da bandeira aqui agora. É, é bem assim, cara. Isso já aconteceu. E aí você veio para cá em 2018, porque na tua cabeça o Brasil já tinha dado errado ali. Já, não, tinha dado errado há muito tempo. Mas o que que te fez vir para cá, assim, teve um acontecimento? É engraçado que eu olho vídeos daqui, pessoal fazendo vlog, desde os 12 anos, cara. Eu vi a vida do Albertinho Gásio, cara. Não o conheço. O Albertinho Gásio, ele morava em Maryland, agora ele está lá, está na Califórnia. É um youtuber, ele trabalhava na Globo, ele era cinegrafista da Globo, aí veio para cá, ele é cristão, tudo, cara, gente boa. E eu olhava vídeo dele, eu olhava vídeo do Rodrigão, olhei vídeo de um cara que vendia assessoria, que eu vim para cá e comprei essa assessoria e foi a pior coisa que eu fiz na vida. Por quê? Não recomendo a ninguém a fazer isso. Não te ajudou em absolutamente nada a assessoria do cara? Era assessoria de quê? Eu não vou culpar ele porque... Assessoria de imprensa. Não, assessoria, ele ia te ajudar, ia te levar no banco para te abrir conta, ia te alugar um quarto, foi o que ele falou, só que quando eu cheguei aqui o quarto era uma sala com 20 brasileiros. Ah, era compartilhadaço. Sim, sim. Aí eu até achar um emprego na minha área, que é a área de designer gráfico, essas coisas, eu trabalhei um mês, trabalhei no roof, trabalhei na construção, nunca fiz força no Brasil. Aí eu chegava em casa cansado, querendo dormir, aí era festa todo dia. Todo dia a polícia ia lá para acabar a festa, aí a polícia ia embora e começava a festa de novo. Puta merda, para quem não é de festa isso realmente é horrível. Aí eu acabei conhecendo um cara que veio nesse mesmo dia, só que ele veio de Portugal, que é o Fábio, que inclusive comprou a minha moto quando eu saí, que eu tive uns problemas, ele comprou a minha moto. Nós sofremos na mão desse cara. Nós sofremos demais, a gente alugou um Prius, os dois, porque a gente não tinha dinheiro, a gente foi com pouco dinheiro. A gente alugou um Prius, mas pensa num Prius detonado, cara, parecia carro de lixão, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Não tinha. E aí a gente pagava 250 por semana, mil dólares por mês naquela merda aquele carro. Nossa, velho, uma baita grana, velho, difícil. É, esse cara, eu não culpo ele porque o burro fui eu, eu quis fazer assessoria, eu comprei. E o Rodrigão sempre fala nos logs dele que eu olhava, tu não precisa comprar, tu vem aqui, tu vai, tu pode fazer tudo sozinho. É, você tem que ser esperto, não é questão de ser malandro, você tem que ser esperto na questão de, você tem que ser, você tem que ser vivo, você tem que prestar atenção, você tem que saber o que que você quer. Sim. Tudo tá na internet. Claro. Procura certinho na internet, procura várias fontes e vai fazer, nem tudo, quer dizer, nem tudo, né, 97% das coisas que acontecem na nossa vida não vai vir de bandeja. Sim. Não vai vir. Mas eu fiquei com muito receio, tá ligado, porque eu não conhecia ninguém aqui, o meu inglês era uma bosta. Quando eu tava no Brasil eu falava mais inglês que aqui, porque eu estudava isso, tem um tempo na Wizard lá, fiz uns cursinhos, é que eu não tenho tempo de estudar. Aí eu fiquei tipo, cara, eu não conheço ninguém lá, se dá uma merda, eu tô com pouco dinheiro, mas eu vou pagar esse cara pra mim ter um apoio, alguma coisa. Aí paguei, aí ele me levou pra abrir a conta no banco, todo mundo falava português. Me levou pra pegar a conta no celular, todo mundo falava português. Me levou no Walmart, onde eu vou, todo mundo falava português. Não precisava do cara mesmo, né? Não precisava. Não, na verdade precisava, porque você não sabia exatamente qual banco se falava em português, qual Walmart se falava em português, então... Mas na verdade sabia, porque o Rodrigão ele fala, ele mostra, ele vai na frente dos lugares e mostra. Vem aqui, não sei o quê. Mas você já conhecia o Rodrigão antes? Eu acabei conhecendo o vlog do Rodrigão depois que eu tava aqui. Ah, então. Isso que me fudeu. É. Sim. É, a falta de pesquisa às vezes. A aventura é sempre muito legal. Nem era tanto falta de pesquisa, porque eu sempre pesquisava ter uns youtubers aí que fazem vlog aqui que não tinha mil seguidores. Eu olhava, parecia um tal de careca, USC, não sei o quê. Eu olhava. Olhava. Nem sei se tu estiver vendo aí, teus vídeos eram atópicos. Era questão de continuar olhando, né? Sim, tinha o Tchocoso lá da Flórida, na época, eu acho que era 2012, não lembro. Ele tinha, ele era o maior youtuber brasileiro que tinha, ele tinha 400 mil seguidores no YouTube. Ele fazia motovlog, ele andava nos motão, e eu sempre acompanhava. Aí, por último, agora eu não tenho mais tempo, faz muito tempo que eu não olho esses vídeos, mas aí, por último, eu entrei e ele tava com 80 mil porque ele parou de fazer vídeo. Ele, inclusive, é designer gráfico também. Ele tem uma gráfica lá na Califórnia. Uhum. E, mas você chegou a trabalhar pra ele, não? Não, não. Não, eu vim direto pra, desci em Nova York e vim pra Massachusetts, Massachusetts. Massachusetts. E por que que você veio pra Boston? Por que que, especificamente pra Boston? Paga mais. Foi por isso. Por que você paga mais pra designer? Não, eu nunca vim pensando em achar um emprego na minha área, porque já colocaram na minha cabeça lá no Brasil. Tu vai lá pra trabalhar na construção, tu vai trabalhar limpando banheiro, eu digo, foda-se, eu vou ganhar bem pra fazer isso, faço. É, que é 17 dólares a hora? Sim. Não, eu quando eu cheguei e fui pra construção, eu ganhava 18. 18 dólares a hora. A hora. É. Trabalhei na dish, lavando prato, aí ganhava menos, ganhava 12, mas... Sim. Aí comecei a procurar. Gráfica brasileira e não sei o quê. Até que eu trabalhei numa companhia de pintura. Cala a boca, filho. Aí eu trabalhei pra uma companhia de pintura, que tinha um cara que conhecia o dono de uma gráfica que era brasileira. Aí me passou o número, aí eu entrei em contato com ele, que é lá em Estouto. Aí eu comecei a trabalhar lá. Saí desse serviço, dentro foi um mês, dois meses e pouco, eu já tava trabalhando na minha área. Caramba, e você ficou um mês e pouco trabalhando no que que você trabalhou quando chegou aqui? Cara, a primeira coisa que eu fiz aqui foi no roof, no roof, no telhado. Pior coisa que tem... Cara, que é tirar telhado velho? Tirava um telhado velho, aí depois tinha que subir numa escada, porque o telhado aqui é uma borracha, né? É, é. É que botava umas borrachas no ombro, assim, subindo, descendo a escada, já tô, puta que pariu. Eu trabalhei um dia, foi um dia só. É, porque é pesado mesmo, né? Foi um dia só. É, eles botam uma madeira por baixo, aí eles botam um plástico por cima, por causa do frio e do gelo, e aí vem esse borrachado, né? Bem assim. É, que funciona bem, melhor do que a cerâmica brasileira, né? Aí depois eu fui pra construção, mexei em bitorneira, fazer cimento, nunca fiz cimento na vida, nem sabia como é que era. A única coisa que você misturava era arroz e feijão com farofa. É, arroz e feijão com farofa e um ovo mole ali, mano. E às vezes ficava ruim. Sempre ficava ruim. Quando eu fazia... E aí você tem que fazer isso com massa de cimento pra sustentar uma casa. Olha a responsabilidade. É foda, cara, é foda. Aí eu fiquei uma semana, porque eu peguei alergia ao cimento. Parecia que me deu catapora, assim, eu fiquei todo embolotado. Você cresceu em apartamento? Não, cara. Não. Mas porra, porque qual que é a alergia do cimento? Pois é, cara. Eu não entendi, cara. Mas é porque eu não sabia, eu pegava o cimento, eu pegava aquele saco de cimento, botava no corpo, assim, abraçava e tocava pra dentro, cara. É, por o químico, aquele pó químico pra caramba, claro. Nossa senhora. Ah, foi foda, cara. Foi foda no começo. Foi um mês, assim. Foi um mês, tinha dia que eu trabalhava, que eu dormia duas horas por noite, porque eu, na época eu tava na construção, aí eu tava na cidade da pintura e de noite eu ia fazer dixo num restaurante, até eu me estabilizar, ter um dinheiro, entendeu? Aí foi um mês, um mês e pouco. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na gráfica lá. Aí desde 2018 você tá trabalhando na gráfica? Desde 2018, graças a Deus. Não só nela, eu trabalho lá, aí eu saí de lá, eu vim pra Masterprint aqui e continuo trabalhando lá agora. Todo sábado eu vou lá, quando preciso eu vou lá. E quando que veio essa ideia tua de fazer um canal no YouTube pra compartilhar tua experiência aqui? Cara... Foi por alguma necessidade? Foi por ver os outros fazendo? Foi porque você tava com muito tempo livre? Uma foi, uma foi por ver todo mundo fazendo. E eu digo, pô, eu vou fazer também. Vou fazer. Aí como eu trabalho nessas gráficas, eu conheço muito brasileiro dono de empresa. Tem uns caras picagossa mesmo, que tu olha a empresa, cara, como que isso aqui pode ser de um brasileiro? Aí eles vão lá na gráfica... Mas você pede pra ver a pica dos caras? De vez em quando. Tá bom. De vez em quando é o paro. Porque tem uns caras que são... De vez em quando. Se esse é o teu approach com os caras, tudo bem. Acho estranho. Eu ia falar que eu não pedi pra ver tu, mas depois no finalzinho... Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, cara. Meu negócio é outro, meu negócio é outro. Tá brincando, tá brincando, tá louco. Sou gaúcho, mas não desço. É, exato, não desço. É gaúcho, mas não é de pelotas, né? Já que é pra zoar. Nasci perto, nasci perto. Já que é pra zoar. É, nasci perto. O que que eu tava falando mesmo? Que você é gaúcho de que cidade? Eu nasci em Pedrosório, que é perto do Uruguai. Depois mudei pra São Antônio da Patrulha, que é perto de Porto Alegre, de Gamado, ali. É terra da... Toda cidade pequena tem um... É, tem terra do que que é lá? É terra da Cachaça, Sonho e Rapadura. Cachaça, Sonho e Rapadura? Não, Sonhos. Ah, Sonho. Ah, de comida. De comida, sim, sim, sim. Tem alambique pra tudo que é lado. As cachaças saem do alambique, assim, é a mesma coisa que tomar gasolina. O negócio é... Isso é igual o de Minas, é conhecido pra umas cachaças mineirinhas boas pra caramba. Eu acho que é, eu acho que é, é. Que demais. Aí todo ano tinha festa lá disso aí, aí vinha o pessoal das outras cidades, coisa de cidade pequena. Sim, pra tomar cachaça. É, pra tomar cachaça, comer Rapadura, comer Rapadura pra caralho. Mas aí não tem vida melhor, cara. É, é. O festival em que você vai pro festival, tomar uma cachaçinha, comer Rapadura em um sonho... Um sonho. Nossa, sim. É um sonho. É um sonho. É muito um sonho. Eu tava falando com um amigo meu lá do Brasil, esse tempo que eu botei no Instagram, a da Colônia, aquela, que a empresa é de lá. Aí eu botei, porra, o cara sai da cidade, mas a cidade não tem. A cidade não sai da gente. Onde eu vou ter essa porra dessa marca, cara? Aí eu olho pra aquela merda, aquela marca, daquela marca eu começo a lembrar as merdas que eu fiz lá. É de colônia? Tomar no cu. É da Colônia, Alimentos Naturais. Ah, é uma marca de alimentos? De alimentos. Ah, de lá. Tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Ah, incrível. Ah, é foda, velho. A empresa trabalhando bem. É. É. E você... Tô fazendo propaganda, depois pode mandar um dinheiro pra mim, tomar no cu. Olha aí. Pra vocês também. Por favor, por favor, por favor. E o mate, desde que você veio de lá, você já... Você trouxe tua... Cara, você fez uma festa boa agora, hein? Não, não. Peraí que eu já vou te responder aí. Eu não sei nem onde tá saindo a água, mas... Você trouxe tua bomba, tua cuia, tua... Tudo de lá ou você comprou tudo aqui? Não, comprei na... Na Amazon. Ah, na Amazon. E te digo que comprei semana passada. Mas eu não tomava. Mas antes disso, você não tomava? Não. Não, tomava lá. Mas que gaúcho é esse? Que tá aqui desde 2018... É, gaúcho de apartamento. Me caguei todo aqui, cara. O gaúchão que vem pra cá desde 2018 e não tomava mate até duas semanas atrás? Eu comecei a tomar duas semanas atrás porque eu parei de beber. Que nem eu falei quando eu cheguei aqui. Aí eu parei de tomar álcool. Vou substituir com alguma coisa. Aí eu voltei a tomar... O mate é bom pra caramba, cara. Voltei a tomar... Lá no Mato Grosso, o comum é tomar o mate gelado, que é o tereré. E eu lembro a primeira vez que eu tomei o mate quente, que um amigo gaúcho, o Fred, me apresentou o mate quente. Mas até então eu não sabia que era quente. Ele falou, ó, você toma mate? Eu falei, toma, ué. Pra mim é tererézão, velho. Ele falou, não, toma aqui. Tava todo mundo, tava a família dele ali. Aí eu peguei e puxei pela bomba, né? Achando que era gelado. Que era gelado. Que se queimou toda. Aquela golada que veio e... Não é que eu puxei e senti quente. Eu puxei já dando a golada. Nossa. Eu puxei e dando a... Não, queimou a coisa que a... Dando a golada. E aí, cara, quando eu voltei do coma, eu comecei a me perguntar, por que que os caras tomam tão quente? E aí ele falou, não, é porque é bom que limpa por dentro. Eu falei, mas sim. E porque lá o inverno é mais frio que aqui. Sim, sim. Quando eu cheguei aqui, aqui tava menos de dezesseis. E lá com zero, tu não aguenta. Tu tem que sair com dez casacos pra trabalhar de manhã cedo. É, o vento. É foda, é foda. E aí ele falou, não é que limpa por dentro. Eu falei, mas claro que sim. Quando vem derreter no teu esôfago, não tem como não te limpar por dentro, né? O que tiver ali vai matar. Exatamente. E aí eu falei isso no Twitter outro dia. Eu falei, porra, caramba. Eu fui num mercado latino, que eles vendem mate também. Mais pra chimarrão do que pra tereré. Mas é muito caro. Era um saquinho, era tipo vinte dólares. Nossa. Porque não é o tipo de coisa que se compra muito, né? Essa erva tem, que é a chimanga, tem nos mercados brasileiros aqui. Então, mas é que eu sou de Chicago. Lá não tem tanto mercado brasileiro, né? É, é foda, é foda. Mas é caro. No mercado brasileiro eu paguei onze dólares. Na Amazon eu paguei quinze por dois pacotes. E aqui é onze e um só no mercado. Nossa. É, na Amazon vai ter mesmo. E aí tem uma empresa do Brasil falou, não, a gente manda pra você. Até hoje não chegou. Se mandaram, ainda não chegou não. Deve estar lá na alfândega, os caras tomando chimarrão lá. Tomando um tereré. Comendo um costelão doze horas ali. Exatamente. E eu conversando com um cara pelo Twitter, assim, não, a gente manda erva pra você e tal. Aí eu falei assim, ó, eu vou precisar da erva, mas também vou precisar da bomba. Aí eu mandei isso. Aí logo depois eu me respondi no Twitter que eu falei assim, AFBI, erva de tereré e bomba também do tereré. Tem um cara, um humorista, tu deve conhecer, não sei se tu deve conhecer, que é o Paulinho Micharia. Sim, sim. Ele faz umas piadas de quando ele foi pra São Paulo, que aí ele levou numa mala. Aí abriram a mala dele e aí perguntaram, o que que é isso aqui? É erva e não sei o que. Ele começou a abrir, isso aqui é uma bomba. Eu sei que ele foi parar na delegacia. Até ele conseguiu explicar. Não, no Twitter eu tive que deixar claro. Falar assim, ei, investigadores, eu sei que vocês ficam monitorando palavras-chave nas redes sociais. Eu tô falando de erva de tereré e bomba de chimarrão. Ai, 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 é foda, cara. E quando que você começou a fazer vídeo? Eu comecei a gravar semana... Eu tenho dez gravados, eu tenho duas semanas gravadas só. Não, mas para dez vídeos em duas semanas é bastante coisa. É que eu tô gravando um por dia. Ah, mas... É que eu vou postar quatro por semana. Vai ser segunda, quarta, quinta e sábado. Então eu tô fazendo, entre aspas, um estoque de entrevista. Hum, legal. Mas você tá fazendo isso, esse modelo, porque você viu outros caras fazendo, porque você se sente confortável, ou você ainda tá testando e tentando descobrir qual que é a tua onda? Na verdade, é meio que um teste. Porque o meu podcast, na verdade, ele não é um flow da vida, um vilela que é teu parceiro lá, que não para de falar de ti. Exatamente. Que passa oito horas conversando com o coceiro. Não, o meu, eu me baseio, o meu vai ser igualzinho do Rafinha. Ah, ok. Mais de oito minutos. Vai ter ali o convidado, aí vai ter uma apresentação do convidado, falando qual empresa que ele é dono, o que ele faz nessa empresa, entendeu? Meio que um resumo dele, aí começa a entrevista. Quarenta minutos, uma hora, uma hora e meia, no máximo. Legal. No máximo. Legal, legal. Inclusive, a gente tem um momentinho aqui. A gente consegue soltar a vinheta do momento aí, Gui? Momento Vilela. Puta que pariu. Conta pra gente aí uma história em que o comediante Rogério Vilela mudou a sua vida. Rogério Vilela mudou a minha vida com Havaianos de Pau. É, exatamente. Havaianos, tu tinha, na época não tinha Wi-Fi, não tinha muita internet. Eu me lembro que a gente compartilhava pro Bluetooth. Aí tu tinha que colar, tinha, cadê meu outro celular? Tu tinha que colar um telefone no outro assim, ó. Pra poder passar. Se tu ficasse longe, ele já não passava mais. Então foi isso. Foi com Havaianos de Pau. Foi com Havaianos de Pau. Esse foi o... É, gostei desse quadro aí. A gente tem também, ué. O Vilela tem lá, a gente tem aqui também. Como não, como não? E aí, o teu plano é fazer essas entrevistas, ou esse é o teu plano inicial pro teu canal e você tem ideias de outras coisas? A princípio, é as entrevistas, só. No caso, o nome do podcast é Brasileiro de Sucesso, que tá dentro do canal Viventes. A princípio é só com o empreendedor brasileiro que tá aqui. Cara que tem 10 funcionários, 20. Mais pra frente, eu vou começar a abrir pra gente mais anônima. Tipo, eu sou um anônimo. Não igual tu foi no teu quadro anônimo. Tu era um anônimo famoso, eu não. Eu sou um completamente anônimo. Não, mas todo mundo é anônimo até ficar famoso, pô. É. Todo mundo passa por esse caminho. De fato é, de fato é. Aí depois sim, eu vou... Eu tô tirando o negócio do dente aqui, deve estar aparecendo no... É, pra quem tá só ouvindo, tá com uma agonia e já mudou de programa. Esse cara tá com um fiapo de mamba, de barba, o que que é? É, comeu barba. Aí... Será que é a erva mate que tem aqui, cara? Não esqueci o que eu tava falando de novo. Só pode ser. O que que você anda misturando nessa erva aí, cara? Puta merda, cara. Você é um anônimo, você quer entrevistar pessoas de sucesso. Ah, isso, isso. No caso, todos esses caras, donos de empresa, de putas empresas grandes, aqui em Massachusetts, são brasileiros. E ninguém sabe que eles são brasileiros. Eles são anônimos, ninguém sabe quem é o dono. Uhum. Tem a Skyline, que faz serviço lá na África do Wesley, que é uma companhia de granito enorme. Enorme. Ele tem uns guindaches assim, que puxa assim os granitos. Uau. E o seu Valdir é o dono, é um brasileiro humilde, um senhorzinho. Ninguém faz ideia que ele é o dono. Claro que no meio ali do... Vamos dizer... Da construção. É. No meio ali onde ele trabalha, onde ele vende. Uhum. Todo mundo sabe. Todo mundo não, mas com certeza alguém deve saber que ele é brasileiro. Sim. Mas a grande maioria, quando passa lá no building dele, vê aquele negócio gigante, ninguém sabe que ele é brasileiro. Então a tua ideia é trazer um foco de luz nesses brasileiros empreendedores de sucesso que estão aqui há bastante tempo. Exatamente isso. Que legal. E o que que você... Qual que foi a maior diferença que você sentiu do Brasil para os Estados Unidos? Porque, como você estava falando, você ali do interior do Rio Grande do Sul, cresceu no interior. Sim. De repente decidiu vir para cá, porque sim, porque acho que o Rio Grande do Sul já não estava fazendo mais sentido na tua vida, né? E você veio para cá, deu uma ralada ali de um mês na construção civil, até a sorte de achar a tua linha de trabalho e tudo mais. Então você não teve exatamente muito contato com as culturas brasileiras por si só, né? Você saiu da tua cultura do interior do Rio Grande do Sul e veio direto para Boston. Então qual foi o maior choque para você, de cultural mesmo? Cara, o maior choque cultural foi a educação, cara. O americano é muito educado. Tudo que tu faz é thank you, é please e não sei o quê. Tu encosta, don't worry, é muito, muita educação. E outra coisa que me pegou assim, cara, é o poder de compra que tu tem aqui. O poder de compra que tu tem aqui é absurdo, cara. Tu trabalha um mês, tu compra, nossa senhora, tu compra muita coisa. E se tu manda, eu mando para o Brasil, não mando tudo, mas... E se tu manda para o Brasil, vira muito mais lá. É, agora está sendo o momento de mandar dinheiro para o Brasil. Sim, vira muito mais lá. Sim. Então, a educação foi a primeira e a segunda foi o poder de compra que tu tem. Porque você falou ali, você trabalhava para ganhar 18 dólares a hora, né? É, quando eu cheguei era 18. 18 dólares a hora. Na construção, na construção me fudendo. Valia cada centavo, valia até mais. E você trabalhava o quê? Umas oito horas, seis horas por dia? Seis, oito horas por dia? Não, quando eu cheguei eu trabalhava doze horas. Doze horas por dia, velho? Doze, sim. A gente chegava, era quatro horas da manhã, quando eu estava só na construção, né? E saía de lá, dez horas, onze, era fodido, cara. Era fodido. E era longe. Porque a primeira foi lá em Rond Island. A gente tinha que sair daqui e até lá. Por isso que eu não dormia. Eu era quase um zumbido, Delgandade. E aí você trabalhava de segunda a sexta? De segunda a sexta, sábado e domingo. Eu trabalhava num restaurante lá em Salem. De um brasileiro também, que eu vou até convidar ele para o meu podcast agora e me lembrei dele. Maneiro. Só esqueci o nome, mas eu vou te convidar. Era dono do Mr. Crap lá em Salem. Fazia aqueles Crap. Caramba, velho. É que aqui a gente fala Salem, mas no Brasil é Salem, de onde tem as bruxas. Então vamos fazer aqui, ó. Calculadora. Vamos botar na tela a calculadora. Então você fazia ali dezoito dólares a hora, vezes doze horas. Então por dia você tirava duzentos e dezesseis dólares, mais ou menos. Mais ou menos. Vezes seis, porque você trabalhava de segunda a sexta, né? Ou de segunda a sábado, né? Segunda a sexta e sábado e domingo eu ia para o restaurante. Então vezes cinco. Por semana você tirava mil e oitenta. É. Vezes quatro. Quatro mil e trezentos e vinte. Era mais ou menos isso tirando o teu emprego do final de semana. É. Então você tirava por mês mais ou menos uns cinco mil dólares. Uhum. Mais ou menos uns cinco mil dólares. É. Isso que é o pulo do gato do poder de compra, né? Que você entende quando vem para cá. Sim. Você trabalha igual um maluco. Sim. Mas no final do mês, você tem cinco mil dólares e se você gastar muito, o teu custo de vida é mil dólares. É mesmo. Se você gastar muito. Então você tem quatro mil dólares de lucro. Exatamente. Da vida. Da vida. Aí você vai comprar um carro, um carro usadinho, não o Prius cagado que você comprou. Aquele lá, se desce duzentos dólares é muito. Exatamente. Mas você vai comprar um carro usadinho aí de uns cinco, seis anos de idade, você paga uns cinco mil dólares? Cinco, cinco mil dólares. Cinco. Seis mil, tu compra um carro top. Tu compra um carro maneiro. Sim. Que não vai te incomodar por uns dois, seis anos. Lembrando que o teu lucro mensal é de quatro mil dólares. Então, em dois meses, você comprou um carro legal e tá te sobrando dinheiro. Exatamente. E nos dois primeiros meses que você chegou aqui, tá ralando. E essa facilidade, sim, essa facilidade, tu chega aqui, tu vê que tu trabalha, com certeza, trabalha pra caralho, tu ganha. E quando tu vê esse dinheiro todo na tua mão, se tu for burro igual eu, aí tu vai te fuder. Porque aí tu vai em festa. Eu tava dando uma baita lição de moral do tipo, olha só, se você vir ralar, vai dar certo a você. Mas se for burro igual eu, você gasta tudo. Vai se fuder. Você gastou com o quê, cara? Padegante da vida, lá tu vai gastar quatrocentos, trezentos dólares numa noite, vai pra uma roiália da vida, é a mesma coisa. E é que todo final de semana, fiz isso durante um ano. Nossa. É, complicado. Você ganhava mil dólares por semana, chegava no final de semana, torrava quatrocentos. É foda. Mas isso foi na primeira semana da construção, aí depois baixou. Que aí eu parei de... Não sou cavalo, tá louco? Mas como assim? Não entendi. Depois diminuiu, tá ligado? Porque eu parei de trabalhar esse monte. Depois que eu me estabilizei, aí eu fui selecionando o que que eu quero aqui. Fui pra pintura porque a pintura é mais fácil. Sim. Ganhava bem menos. Na pintura eu ganhava 14. Bem menos não, mas 14. Aí eu fui, fui olhando o que que eu queria até achar essa oportunidade nessa gráfica. Aí fiquei na gráfica, fui pra lá e não saí mais. Excelente. Excelente. E quais os teus planos aqui nos Estados Unidos? Você tem planos, tipo, você tá na gráfica, começou o teu canal, você tem vontade de viajar pelos Estados Unidos ou você tem vontade de ter o teu próprio negócio, abrir tua empresa de design ou de qualquer coisa que seja. Você tem um plano? Você tem... Ou planos? Eu tenho ideias, mas tipo, abrir empresa aqui, não. Eu prefiro ser empregado. Com certeza. Não vou ganhar o meu quieto ali, não vou ter incomodação, entendeu? É. As pessoas, no geral, têm uma impressão de que você ser dono do teu próprio negócio é a melhor coisa que você faz da vida. Não é porque eu estive no Brasil, eu sei que não é. Não é porque eu tô nessa 17 anos que eu sou artista e sou dono do meu próprio negócio. Eu tenho que te dedicar 100% àquilo. O tempo todo, desde a hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tem que gerenciar o teu negócio. E quando você trabalha pra alguém, é claro que vai ter mês que você não vai ganhar tanto quanto se você trabalhar só pra você, os lucros da empresa não são os seus lucros. Tinha um barulhinho aqui. Os lucros da empresa não são os seus lucros, tem um milhão de desvantagens. Sim. Mas tem a vantagem de você, se você acordar no mesmo horário, for trabalhar, trabalhar seis horas, seis, oito horas por dia, você volta pra casa, você desligou do teu trabalho. Acabou o trabalho, acabou o trabalho. E aí você... Não sendo dono do teu negócio, não, porque vai estar sempre na tua cabeça. Exatamente, você não desliga. O que eu vou fazer amanhã, o que faltou fazer hoje, entendeu? Você não desliga. Quando você trabalha pra alguém, você tem essa grande vantagem de desligar. Você sai da empresa, você desligou. Você vai jogar videogame, vai jogar bola, vai assistir Netflix, o que você quiser. Netflix, não. Você vai assistir a Sling, que a Sling é patrocinadora desse programa. E eu preciso falar aqui, a Sling é uma plataforma que conecta você ao Brasil. De que maneira? Você tá com saudade do conteúdo do Brasil, das emissoras de televisão do Brasil, do conteúdo televisivo do Brasil? A Sling tem tudo pra você. Então você entra no site do brasiliantimes.com, clica no banner da Sling, faz o teu cadastro e aí você baixa o aplicativo na tua TV, no teu smartphone, no teu tablet, no teu computador e acessa tudo que tem no Brasil. A Globo, o SBT, a Record, a RedeTV, que infelizmente, mas eu acho que tem a RedeTV na Sling ou eles são mais espertos do que isso? Mas é que eu tô falando aqui que eu tenho minhas coisas com a RedeTV. Mas você consegue acessar o conteúdo brasileiro aqui do Norte das Américas. Então se você tá com saudade da programação do Brasil, acessa brasiliantimes.com, clica no banner da Sling, faça o seu cadastro, assine e siga a sua vida feliz. Você tem vontade de trabalhar na televisão? Não. Eu não tenho dicção pra isso, tá ligado? Eu falo tudo errado, eu falo palavrão pra uma porra. Mas aí talvez dessa maneira que você se conecta com o publicão comum. Também. A galera trabalhadora comum não tem muito esse polimento das pessoas na televisão. E eu não tô falando isso como uma coisa ruim, tô falando isso como uma coisa boa. Se no dia a dia as pessoas falam da maneira que você fala, se você vai pra televisão, você se conecta com todo mundo. Porque a pessoa assiste e fala assim, pô, é assim que eu falo. Também. É, também. Mas eu acho que eu não nasci pra isso, não. Já tô fazendo muito, tentando fazer esse meu podcast, tá ligado? Mas você sempre foi um cara mais extrovertido de meter as caras e se mostrar? Ou você sempre foi um pouco mais tímido na tua? Foi. Na época do colégio era pior que tinha. Só fazia merda. Só merda. Já viu aquele filme do Danilo, o pior aluno da escola? Que lá é pouco pra mim. Tá louco. Só fazia bosta. Mas eu só fazia bosta. Mas uma coisa que eu sempre respeitei foi pro professor. Tanto é que eu sou amigo dos meus professores até hoje. O meu professor me manda mensagem. Ah, Kevin, que legal que você tá aí. Como é que é? Não sei o quê. Eu nunca pensei que tu chegaria aí. Claro, claro, claro. Incrível. Incrível receber esse tipo de mensagem. Sim, sim. Tchau, Ega. Num certo modo. Pô, olha o que ela tá falando. Só me xingava, desgraçada. Sim, sim. Agora admira. Pô, como assim? Que história é essa? E como foi pra você a questão de amizade aqui? Você falou que mora sozinho aqui, mas você tem amigos brasileiros? Você tinha amigos lá na tua cidade? Na minha cidade eu tenho, nossa, tenho amigo. Não tenho, mas tenho bastante amigo. Onde eu nasci eu também tenho. Meus parentes continuam morando lá onde eu nasci. Mas amigo aqui é complicado, cara. Tanto brasileiro quanto americano? Americano. São... Americano nem tanto. Eu tenho amigo americano, mas é pouco. Mas pra te fazer, eu, particularmente, eu achei meio difícil tu fazer amigo aqui. Mas por quê? Por causa do quê? Tu faz... Colegas? Não, é, exatamente. Essa é a palavra. Tu faz colegas. Tu não faz amigos. Amigo de verdade aqui, tu vai ter um ou dois. Pelo menos no meu caso. Mas por quê? Você é mais difícil de se abrir pras pessoas? Você sente que todo mundo tá querendo tirar uma... Não, não, não. Eu sou isso aqui. Eu sou isso aí. Eu falo bosta. Eu mando... Se falar bosta comigo, eu mando tomar no cu também. Mas esse é o melhor... Sim. É o melhor tipo de amigo que se tem. Sim, mas não é. Quando tu precisa, eles vão sumir. Ah, ok, ok. Esse é o ponto. É, quando tu precisa, ó. Esse é o ponto. É o que você sentiu dos brasileiros com quem você se relacionou aqui? Sim. É complicado, cara. Aí você tem uns dois amigos aqui? Você tem? Tem. Uns dois caras que você pode contar? Tem. Esse cara aqui, que morou contigo, né? Que vocês alugaram o... Sim, ele comprou a minha moto. Eu fiquei um mês no hospital. Eu saí, não tinha dinheiro pra pagar as contas. Porque tu sabe como é que é. Se tu ficar sem trabalhar aqui, tu tá fudido. Como assim? Em qualquer lugar do mundo. Não, principalmente aqui. Se tu ficar uma semana sem trabalhar aqui, se tu não tiver uma reserva ali... Mas o que você falou? Você foi pro hospital? O que aconteceu que você foi pro hospital? Mano, é umas loucuras aí. O que? Usou tóxico? Usou tóxico? Ó a minha cara de louco aqui, ó. É, não sei. Usou tóxico e pegou mal? Bateu forte? O que que rolou? Foi loucura, loucura, loucura. Eu até tô escrevendo um livro sobre isso. Porque o negócio foi pesado, cara. Mas o que que foi? Foi pesado. É, tipo... Dá uma resumida. Eu vou dar uma... Dá uma resumida porque o pessoal... É, primeiro, pra tu que tá no Brasil, que usa alguma coisa aqui, a hora que tu chegar aqui e tu usar a maconha, tu vai ver que ela é pura. O negócio é forte pra caralho. É, não é esse negocinho prançado aí do Brasil, não. Tu sabe disso. Eu não, não sei porque eu não uso. Mas, mas... Mas eu tô dando conselho pra esses caras. Conselho pros caras. Se pegar, lá tem um pouco de erva mate, né? Tem um pouco de estrume, tem um pouco de tudo na maconha brasileira. Aqui é o que o pessoal fala, né? Sim, sim. Que é mofo, né? Eu vi um vídeo de um cara analisando e ele falou assim, não, isso aqui é só mofo. Isso aqui não é maconha, não. Um cara que vende maconha aqui nos Estados Unidos. Porque em vários estados aqui é legalizado. Aqui... Agora é, né? Cali Esquina tem. Não, mas a partir desse ano passou a ser legalizado. Sim. A partir de 2021. É, e em Chicago, no estado de Illinois, passou a ser legalizado a partir de 2020. Uhum. Que se eu não me engano, o governo de lá decidiu legalizar e falou assim, todo o lucro que vier da venda da maconha vai ser destinado à educação pública. Sim. E aí os caras falaram, mas isso dá mais ou menos quanto de dinheiro? E aí quando os caras falaram de dinheiro, falaram, uou, tá bom. Vamos liberar isso aí. Então a gente aceita. E aí eu acho que no estado do Illinois foi essa maneira que convenceu os caras. E se fosse isso pro Brasil também, vamos legalizar a maconha no Brasil e toda a verba que vier disso vai ser destinada à educação. Cara. O problema do Brasil é o desvio de dinheiro. Sim. Porque... Principal deles, mas eu acho que... Porque arrecada muito, né? É uma droga que se vende muito, cara. Eu não sei se tem projeto pra legalizar no Brasil. Acho que não. O Brasil é muito católico. Mas no momento que botar, vai ser uma guerra, cara. Aqueles deputados é uma vergonha. A hora que brigar a direita com a esquerda ali é a facada no bucho e pra baixo. É. E cair avião, porque o cara vai ganhar presidência e no outro dia caiu o avião. Que merda é essa? Tá louco? É, é. E você... Mas você foi pro hospital por causa de maconha? Isso pra mim é uma novidade. Não, eu tô dando... Tô começando a história. Ah, tá. Não, porque assim... Tô dando a dica pros caras. O cara que foi... Aí se tu for um pouquinho mais louco e gosta da cocaína, tu vem pra cá, na hora que tu usar a cocaína aqui, meu Deus, o flash vai ser devagar do teu lado. Ai, ai. E aí... E essa foi a tua cagada? Sim. Aí se tu... Você já... Se tu é mais do psicodélico, do MD, do LSD e tu for usar aqui, não use. Até use, mas use pouco. Ok, entendi o caminho. Mas você já usava droga no Brasil ou você foi descobrindo aqui? Não, já usava no Brasil. Já usava no Brasil. Eu fiz o ProEdge, mas ProEdge não adiantou pra mim. Mas você já usava de tudo no Brasil ou no Brasil você era mais tranquilão? Tá louco? Falando de tudo aí os caras vão achar que eu uso pedra e heroína na veia. Não, não. Mas aí você vai me dizendo o que que era e o que que não. Porque é que você... Pra mim foi muito maneiro que você jogou uma história assim. Não, meu amigo comprou minha moto porque eu tava internado no hospital. Eu falei, uou, peraí. Eu quero saber essa história. Então você teve uma overdose? Eu tive uma overdose. De quê? A gente foi pra uma festa. Ah. Muito bom. Você teve uma overdose de quê? Então, a gente foi pra uma festa... Tem que ter. A overdose foi tudo isso que eu falei e eu misturei no mesmo dia. Mais cachaça. Nossa, velho. Mais cachaça. O problema é a cachaça. É. O problema aí foi a cachaça. Foi a cachaça, quem não sabe. Com certeza que foi. Tomaram as cachaças lá de Santo Antônio, aqueles alambiques lá que lá é álcool puro. Exato. Bota num fusca, você anda 50 quilômetros. Tá louco. Aí a gente foi numa festa fantasia, cara. Eu tava vestido de galinha. Ô, Felipe, se tu tiver vendo aí, não sei se tem foto. Mas peraí, você chegou no hospital vestido de galinha? Não, porque esse que eu... Eu fiquei louco na festa, aí me levaram pra casa, eu fiquei dois dias louco em casa. Aí esse, o Felipe, ele me levou no hospital. Dois dias louco. Me levou, aí ele me deu banho e tudo, porque eu tava fora da casinha, eu não sabia. Pra mim, eu tava morto, tava no inferno, eu via, nossa, no livro que eu tô fazendo vai ter tudo isso. Eu via, era fora do comum que eu via. Aí eles me levaram pro hospital, aí ele ligou, nem sei se ele era me levar, aí ele viu um adesivo da gráfica que eu trabalhava, que tinha o número do meu chefe. Aí ele não tava mais dando conta de mim. Aí ele ligou pro meu chefe. Ô, o Kevin tá louco, não sei o quê. Aí nisso, me levaram pro hospital dois dias depois. Aí me doparam lá, fiquei quatro dias apagado. Nossa, velho. Aí acordei, eu acordei, eu tava entrando numa ambulância, eu digo, onde é que eu tô? Eu tô no inferno e tentei me desamarrar assim. Resultado, fugi da ambulância. Só com aquele macacão assim, de bunda de fora. Correndo, correndo, eu pulei um muro assim, acavecei pela hallway. Cara, eu fico pensando, hoje eles contando pra mim, eu digo, como é que eu fiz isso, cara? E frio, tava frio, era inverno, era dezembro. Doido de droga. Aí, aí, botaram a polícia atrás de mim, a polícia me prendeu, me levou pro hospital. Aí esse hospital não tinha recurso, aí me levaram pra Boston, aí não queriam me aceitar em Boston, porque eu tinha fugido. Aí o Wesley lá e a Maísa, que é a esposa do meu ex-chefe, eles convenceram eles lá e me aceitaram nesse hospital. Aí eu fiquei mais sete dias, eu acho, oito dias. Soro na veia, deitadão. Não, lá não, lá eles me colocavam. Não, lá eu já tava de pé. Só que eu tava louco, eles me botaram na área dos loucos, eu era o mais louco que tinha. O mais louco era eu. Mas você ainda tava louco de efeito do LSD com o MD? Sim, porque mexeu na cabeça. Eu conto aí, como é que é o nome da psicose? Eu tava indo no médico até semana, eu tinha que ir no psiquiatra todo mês, agora que eu não preciso mais. Mas você, o que que você via na tua cabeça? O que que despertou na tua cabeça? Cara, eu via muita... Que chavinha que ligou? Eu via muito, não sei se você já viu aquela série Sobrenatural. Não. Então, eu via muito essa série, tanto é que eu tenho a tatuagem dos caras aqui, quando eu era adolescente, e parece que eu entrei dentro daquela série. Porque você via voltos... Sim, quando eu tava no... Eu achava que eu tava morto primeiro, quando eu tava lá na festa. Aí, nessa série, tem um episódio do Bob, quem assiste a série deve saber, que o Bob, ele tá em coma. Ele tá em coma, e pra ele sair desse coma, ele tinha que sair abrindo as portas, que uma dessas portas, ele ia sair do coma. E eu me lembro, nessa festa, que eu comecei a abrir portas de tudo quanto é casa. Eu saia, assim, nos apartamentos, e abri em casa, até os caras me acharem e me levarem embora. É engraçado. Cara, hoje é engraçado, mas na época... Mas claro que é engraçado. Não, eu falo sim. Exatamente. É uma história engraçada. Mas sempre que tá acontecendo uma merda, nunca é engraçado. Uma vez eu capotei o carro, foi horrível, mas hoje é engraçado contar. Hoje é engraçado, mas na época foi fodido, cara. E isso foi o que eu falei no começo, cara. Se eu não acreditasse em algo superior, se eu não acreditasse em um Deus... Eu acredito em um Deus, acredito em Jesus, é meu salvador. Não importa o Deus que tu acredite, respeite o meu que eu respeito o teu. Claro, claro. Mas se eu não acreditasse nisso, eu não ia sair, cara. Não ia sair. Não ia sair mesmo. É. E tanto é que eu saí... Sim. Isso já foi comprovado pela ciência. O quanto a religião ajuda na recuperação, que é exatamente o que você falou. É acreditar numa força superior que tá olhando por você. Exatamente. E que quando você não tem mais esperanças, você acredita numa força e fala, essa força vai me ajudar. Agora imagina eu, sem ninguém aqui. Não tinha ninguém. O único que ia lá no hospital era o meu ex-chefe e a mulher dele. E... Cara, é foda, cara. É foda. Aí eu saí do hospital, aí me recuperei. Eu morei um tempo lá com o Wesley. Me ajudaram muito. Ele sabe quanto eu sou gato. Ele é a Maísa. Você ficou umas duas semanas no total. Desde a primeira internação, fugiu, ficou preso. Só que aí me liberaram do hospital. Eu me lembro que o médico era brasileiro. Aí eu entrei numa sala, ele me chamou. A hora que eu vi aquele cara começando a falar português, eu vi assim, parecia que ele era um anjo, tá ligado? Começou a subir umas luzes assim, eu fiquei assim... Que maneiro, velho. Aí me liberaram, aí eu fui pra casa do Wesley. Passou uma semana e voltou tudo de novo. Aí me passaram pro hospital de Brocton. Tudo de novo que voltou o quê? Voltou a loucura. Alucinações de novo. Sim, tudo de novo. Isso sem usar droga depois. Sem usar nada. É, sem usar nada. Você vinha usando droga até o dia dessa festa que você... Até o dia dessa festa que eu dei PT. Usou tudo. Usei tudo que tinha pra usar. E aí você ficou... Aí você começou a ter alucinações que durou quanto tempo no total? Ah, cara, foi... Desde a festa... Até eu ficar bem mesmo, foi quatro meses, cara. Quatro meses de alucinação. Até eu ficar bem e eu dizer, ó... Aquilo que eu passei era coisa da minha cabeça. Até eu ter esse pensamento, sabe? Uhum. E aí... Onde é que eu tava? Ah, me... Aí eu voltei pro hospital de Brocton. Depois de uma semana... Eu voltei pro hospital. Aí saí do hospital. Mas ali no hospital eu tava alucinando também. Porque ali tinha gente louca pra caralho. Mas era um hospital de reabilitação? Não, era um hospital... Normal. Normal. Me botaram na psiquiatria. Porque eu tava louco. Eu era louco. Era o mais louco que tinha. Mas o que que você fazia quando você tava louco? Cara... Era assim, você ficava depressivo? Você ficava... Eu ficava num canto... Ou você quebrava coisas? Eu ficava num canto olhando... Aí como tinha muito louco... Tinha uns loucos que ficavam assim, se mexendo de igual... Porque dali, ó... É o sete pele que vai vir me pegar. Eu ficava nessa nóia, tá ligado? Ó, depois daqui eu vou descer pro inferno. Eu tava nessa nóia que eu tava morto e eu tava... Eu tava tipo num purgatório. Tava num limbo. Eu não conseguia subir e não conseguia descer, tá ligado? Tanto é que quando me levaram pro hospital de Brockton... Me levaram antes num tipo um posto de saúde que tem, que é Brockton Neighborhood lá. Aí chamaram um psiquiatra, porque não tinha, o cara teve que ir pra lá. Aí ele me pegou na mão assim, o que que tu sente? Aí ele começou a me levantar assim na mão, o que que tu sente? E eu pensando, cara, é agora que eu vou pro céu. Eu tava subindo, parecia que a minha alma tava saindo de dentro de mim. É agora que eu vou, agora que eu vou. Aí do nada ele pegou e me baixou. E eu, puta que pariu. Aí dali eu... Era só uma pegadinha. Aí quando você olhou direito, o cara tirou a máscara e você acha malandro. É tipo isso. Ah, pegadinha do marado! Mas eu tô de novo, progatório! Blu, blu! Yeah! Aí eu acordei dentro do hospital de novo. Acordei, me chaparam lá, me drogaram de novo, acordei dentro do hospital. Mas aí quando ele fez isso, você desmaiou, você apagou? Eu apaguei, eu apaguei. A Maísa tava junto, a Maísa deve se lembrar disso. Caramba! E tem coisas que eu não me lembro. Que nem tem coisas que o Felipe, que eu morei com ele. Que ele vai no meu podcast também, que ele tem uma empresa. Que o Felipe me contou que eu nem sabia. Disse que teve alguma coisa lá no pré, nesses dois primeiros dias que eu tava louco, que eu fiquei lá. Disse que teve um incêndio lá. E eu fui pro meio do fogo. E comecei a pular. Aí os bombeiros me pegaram pelo pescoço e me tocaram dentro da casa. Coisa que eu não me lembro. Eu tenho tipo uns flash. Seus flashes. É. Tipo uns flash assim. Cara, que maluco, velho. Foi louco, cara. Até eu voltar à realidade. Aí depois eu tava cometendo a mesma burrada. Eu fiquei bem nesses quatro meses, aí tomei remédio. Aí passou tipo um ano. Ah, vou tomar só uma cervejinha. Voltei. Não passei da cerveja. Mas aí parece que veio um negócio e me tocou, sei lá. Tu quer voltar pra onde tu tava de novo? Eu acho bom tu parar. Parece que veio um negócio assim falando na minha cabeça. Que maneiro isso. Até me emociona falar isso. Que bom isso, velho. Aí eu digo, ó. Tá aqui, ó. O meu álcool aqui, ó. Aí sim. Pô, a raiz gaúcha tá aí pra isso. Pra te salvar, pô. Sim. Sim. É complicado. Que demais, velho. Que legal que você conseguiu ter essa consciência. Sim. Porque muitas pessoas passam anos sem ter a consciência. E o principal é você ter a consciência de que tem alguma coisa errada. Sim. Por mais que você ainda não saiba o quê enquanto você tá no turbilhão, né? Você tá no meio do turbilhão. Caramba, tem alguma coisa errada, cara. Eu quero encontrar a solução. Sim. Eu quero encontrar. E às vezes é isso. É o caminho religioso. Sim. Que é o que vai tirar o cara de lá. Que fala, porra, peraí. Existe uma força superior aí fora. E eu quero entender mais dessa força. E às vezes esse foco te leva pra fora da alucinação toda, né? E o pior é que depois que eu saí... Fala pertinho do microfone. Desculpa. Tudo bem. Não, claro, claro, claro. Você que vai começar teu podcast também, vai treinando. Vai treinando. Tá ligado. Só que o meu microfone é mais ruinzinho. Você chega lá, você chega lá, você chega lá. Enfim, aí depois que eu saí eu comecei a ler a Bíblia e tal. A Torá, eu li uns pedaços da Torá. Li também, vi as histórias da Torá lá. Até islamismo. Eu fui nessas religiões que pegam o mesmo Deus. Sim. Não importa. É, com outros nomes é a mesma força. Sim. Embora pra mim é Jesus e Jesus. Claro. Mas conhecimento nunca é demais. É, nunca. Jamais, jamais. Olha só. Vamos aqui. Tem perguntinhas na internet. Pessoas na internet interagindo com a gente. Pessoas que mandaram perguntas aqui. Vamos lá, ó. É, o pessoal falando da Vainha de Pau. Olha só. O Fábio, o Fábio mantou a Nelly e falou. Olá, Rodrigo. Sou muito seu fã. Gostaria de saber do convidado se ele já esqueceu que país estava e pediu o Guaraná no McDonald's. Eu vou contar essa história. É o seguinte, vou contar aqui pra galera da internet enquanto você reabastece aí. Reabastece aqui o meu... Eu tava em Montreal, no Canadá, pro festival Just For Laughs, que é o maior festival de comédia do mundo. Um dos maiores festivais de comédia do mundo. E eu tomei... me ofereceram uma jujubinha. Falaram assim, essa jujuba aqui é alucinógena, mas é só uma jujuba. Já tô até vendo a cena. É só uma jujuba. É igual a... o stand-up do Padilha, que ele tem uma aqui. É, é só a jujuba. Aí eu... beleza. Peguei a jujuba, comi a jujuba. E aí... E aí, pô, passou um tempo, eu falei, pô, é fraquinha mesmo. Eu senti o negócio, mas eu falei, é fraquinha, é fraquinha. A jujubinha é fraquinha. Pô, não é nada. E eu tinha que fazer o check-out do hotel. Eu fiz o check-out com o negócio, começou a ficar potente. E aí eu ia pra casa de uns amigos brasileiros que moram em Montreal. Do Diego e da Nani. E aí, cara, eu entrei no Uber. Botei o endereço certinho, entrei no Uber. E aí começou... Aí a jujuba bateu. A jujuba não tava de brincadeira comigo, não. Então eu comecei a ter uns flashes de... Enquanto eu tava vivendo, eu tava tendo uns flashes do tipo... Caramba, eu tenho consciência, tô dentro do Uber, tô indo pra casa do Diego e da Nani. Aí eu apagava, aí vinha e parece que eu tinha um... Eu contava um relógio dentro da minha cabeça que é assim, ó. Nossa, sim. Eu tenho 30 segundos de noção do que tá acontecendo. E o pior é que cada um tem uma viagem diferente, né, cara? Aí eu voltava e eu tava em outro lugar, assim. Nossa senhora. Eu olhava em volta e falava, caramba, que bairro é esse? E eu sabia assim, caramba, era... Vai apagar. Aí eu apagava, tô em outro lugar. Aí numa dessas que eu dormi e acordei, o motorista tava olhando pra mim com o carro parado. Aí eu olhei pra ele e falei... What up? Aí o cara falou, we arrived. Oh, thank you. Aí eu saí do carro... Não sabia onde eu tava. Não sabia onde é que eu tava, não lembrava do Diego e da Nani. Aí eu olhei pra fora, em volta, assim. E aí o reloginho. Você vai apagar. Aí eu assim, caralho, caralho. E aí eu vi um McDonald's. E aí eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava dentro do McDonald's com um papelzinho, assim. Um guaraná. Eu tinha pedido alguma coisa no McDonald's. E aí eu olhando em volta e falei, caramba, eu tô com o McDonald's. Aí eu pedido. Aí apagou de novo. Quando apagou, o Diego tava na minha frente. O Diego tava olhando pra mim. Aí eu olhei pro Diego e falei assim... Diego, o que você tá fazendo aqui, velho? Aí ele rindo pra caralho. Ele falou, como assim, Banguela? Eu falei, você tá aqui no McDonald's, velho? Você não mora no Canadá? E ele... E ele assim, ele falou, moro, Banguela? Moro em Montreal. Porque tu tá aqui. Eu falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Aí ele olhou e falou assim, você pediu comida? Aí eu falei, acho que eu pedi. Aí ele falou, ó, já saiu. Aí ele pegou. Aí quando eu fui ver, era um lanche. Era um lanche do McDonald's com o guaraná. Aí ele falou, não, é que eu moro aqui em cima e tal. Você vai ficar na minha casa. Eu falei, ah, beleza. Beleza? E aí eu saí da... Ele me levou pra casa dele. Aí quando eu cheguei na casa dele, tava ele, a Nani, a esposa dele, a mãe dele e a mãe da Nani. Nossa. Do Brasil lá. Tavam passando um tempo. E tu tava louco ainda. E eu louco. E aí, cara, ele chegou rindo comigo. Aí ele falou assim, pô, acabei de encontrar o Banguela lá embaixo. Vocês não sabem dar maior. A Nani falou assim, porra, Banguela, você tá chapadaço, hein? Nossa. Eu falei, dá pra ver? Dá pra ver que eu dou? Eu falei assim, dá pra ver muito o que você tá. Eu falei assim, não, me ofereceram uma jujuba. Meu Deus. Te deram... Você sabia que era? Não, eu sabia que era, mas eu não sabia que era forte. Eu tenho uma história parecida com essa que aconteceu aqui. Aí eu passei a noite inteira, jantei com eles, bati uma papo, foi sensacional. Mas aí tu já tinha... Ou tu tava loucão ainda? Flash, 30 segundos. Nossa. Dava 10 segundos, apagava. Eu tava em outro lugar. Aqui eu tava jantando, apagava. E aí, dormi no dia seguinte, eu acordei todo mundo. E aí, Banguela, tá melhor? Falei, cara, voltei ao normal, mas assim, eu tenho uns flashes de ontem. Aí ele falou, não, beleza, vamos tomar café da manhã. Aí tomou café da manhã, a gente conversou no café da manhã. E aí o Diego falou, vamos ver o terraço que é maneiro, dá pra ver toda Montreal, daqui do prédio e tal. A gente foi, eu levei minha GoPro, fui filmando e tal. E aí, no vídeo eu falo, porra, ontem eu tava muito chapado, eu achei que era uma jujubinha de nada, eu não uso droga, então acho que bateu muito mais forte em mim. E aí, hoje no café da manhã, eu contei as histórias todas, aí o Diego deu risada e ele falou assim, cara, no café da manhã você repetiu absolutamente tudo que você já tinha falado na janta. Eu falei, sério? Eu não sei, café engraçado. Ninguém falou nada, mas eu vou te falar agora. Parece que eu já vou, um replay. Eu vou te falar agora, você repetiu absolutamente tudo que a gente já sabia. Eu falei, caralho, cara, que maluco isso. Então, essa é a história que o Fábio Mantonelli falou aqui, se já aconteceu de quando você tava doidão, você pediu comida no... Não, eu nem, eu fiquei sem comer uma semana, cara. Porque a comida dos hospitais aqui, depois que eu fiquei bem, eu vi que era ótima, mas eu não enxergava comida, eu via cobra no... Nossa, velho! Você lembra do Tarso? O Tarso, que teve uma novela da Globo, que tinha um Tarso? O nome não é estranho. Que ele tinha esquizofrenia, que ele ficava loucão do nada, dava umas loucuras nele. Ah, sim, era o... Qual é o nome do ator? É o... Bonito? O cara bonito pra caramba. Ele é casado com a loirinha aquela. Exatamente, que parece a Jennifer Aniston. É. É o... Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, lembro dele. Ele mesmo, ele mesmo. Era a novela América, que era... Ele fazia o Tarso e a Débora Falabella fazia a namorada dele, que também era super drogada. Eu tava igual aquele cara. Tanto é que na época tinha o Fábio Assunção, era o modo... É a sexta-feira, dia de ligar o modo Fábio Assunção. Aí tiraram uma foto minha no hospital, o Felipe, filha da mãe, e fizeram uma figurinha no WhatsApp. Hoje é sexta-feira, dia de ligar o modo Kevin. Uma foto eu, que eu era barbudo na época, também com um barbão assim, parecia... Ah, hoje, porque hoje você não é. Eram outros tempos, outros tempos. É, outros tempos. É foda, cara. Foda. Caramba, meu velho. Que jornada maluca da tua vida. Que legal também isso. Ó, mais coisas aqui, ó. Desculpa que eu tava comendo, galera. O Plínio Sampaio mandou aqui. E o imposto pelo salário? Quanto é por hora e como funciona? É caro. Porque... Mas quando você tá trabalhando na construção civil, eles te pagam em cash, né? Não pagam em dinheiro na tua mão? E ele não tem imposto disso, né? Não, quando eu cheguei, eles não pediam nada. Mas depois tem que ter o IT number, o social. Quando você foi pra gráfica? É. E aí, quantos por cento come do teu salário? Cara, eu não sei exatamente. Mas no final do ano não é barato, não. Mas ele come por mês? Não sei como é que funciona. Não, tu paga uma vez no final do ano. Ah, ok. É, eu não... Ah, você paga uma taxa. Você sabe como é que funciona aqui, Vanessa? Eu não sei como é que funciona direito. Vanessa. É 30% do total anual? É. É, tu paga uma vez só no final do ano. É um negócio... Eu acho que é... Depende da negociação. É, depende do... Se é funcionário. É. É. 30% do salário total do ano, né? É que o pessoal... Aqui, a conta é diferente do Brasil. Aqui é meio por ano, né? É. O quanto você ganha por ano, o quanto você ganha na semana. No Brasil é mensal, né? Qualquer coisa que tu vai fazer, eles... É. Uhum. Ah, ok. Então é isso, Plínio. A Ivia Lavi perguntou assim... E a conta desse hospital? Tô preocupada com a conta. A Ivia Lavi de Chicago. Eu até me esqueci de falar, eu tô devendo ambulância até hoje. De tanto que eu andei de ambulância de um hospital pro outro. Seguro não cobriu as ambulâncias. Ah, louco. Sensacional. Ó, o Gustavo Souza falou assim, esse butou é da loucura. KKKKK. Como, Gustavo Souza? Gustavo Souza, conhece? Ô, Thiago Gu, deve ser o Thiago Gu. É um gordinho na foto? Não, não sei, tá só o G. Se for tu aí, Thiago Gu, é nóis. Eu acho que é gordo, porque na foto aqui tá aparecendo só G. Então deve ser ele. Se não for, ele deve estar vendo também. É nóis. Olha só. O Cleitinho, Cleitinho mandou aqui, ó. Nossa, senti isso quando bati de moto. Fiquei acordado o tempo todo e só lembro de flashes do acidente. Bombeiro me levando pro hospital e até a chegada em casa. É foda, cara. É foda. Caramba. E o pior é quando eu tava na ambulância, eles te dão um sedativo pra tu apagar, mas aí tu sente a ambulância se mexendo, tá ligado? Aí tu meio que acorda e tu olha assim pro enfermeiro, ele vai lá e te tacou outra injeção no braço. Aí tu não vê mais nada. Caramba, velho. É foda. O teu podcast entrevistando as pessoas já começou ou vai começar? Eu comecei a gravar, mas vai começar mês que vem. Que nem eu te falei, eu tenho que ter um estoque, porque vai ser quatro por semana. Então eu já comecei a gravar. Você tem o dia já de lançamento, que agora é o momento jabá, que a gente chegou no fim da entrevista. Vai ser, vamos dizer, dá pro dia cinco do mês que vem, vamos botar. Cinco de junho. De junho. Cinco de junho e começa. Comecei, mas aí se vocês seguirem lá no Instagram, Vivente Fue 100, eu vou postar a agenda das gravações, aí eu vou mostrar os convidados, as empresas, aí se alguém quiser fazer pergunta pro convidado, trabalha no Brasil ou aqui numa empresa dessa área, uma empresa de árvore ou sei lá, aí tu comenta na foto e faz a pergunta pro convidado que na hora eu leio, porque eu não faço ao vivo, não faço gravado. Que legal, que legal. Sensacional, meu velho. Pô, que legal ter você por aqui, que legal acompanhar essa tua jornada e essa loucura de ter vindo pra cá e batalhar pra chegar onde você queria, né? Isso é uma coisa que tá sendo muito legal em todas as entrevistas aqui e eu acho motivador. É. Acho motivador. Como você falou, você já via lá do Brasil os caras aqui fazendo isso e falou, pô, eu também consigo. Eu tô vendo o que os caras estão fazendo, o que os caras estão batalhando, eu também consigo. E aí você chegou aqui, se deparou com uma realidade diferente, porque você teve que trabalhar na construção. Mas ainda assim, era o que você falou do poder de compra. Sim. Você rala e você tem o poder de comprar um carro, de comprar uma moto, de comprar alguma coisa, de pagar um aluguel legal. Sim. A ralação tem uma compensação boa, né? Com certeza, com certeza. Muito maneiro. Vale a pena, cada minuto de serviço, cada gota de suor. É, vale demais. Olha só. O do Norte das Américas é um programa produzido aqui pelo Brazilian Times, que tem a direção geral do Júnior Paiva e da Liliane Paiva, produção da Dani Degg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes, de Jacaré Banguela. Não deixe de assistir os outros programas e ouvir os outros programas dessa plataforma. Kevin, muito obrigado, meu velho. Foi um prazer te conhecer, cara. Só não consegui ver a porra do teu filme, porque não dá pro cara comprar. Se fuder. Eu vou te mandar o link direto. Bota essa merda. Eu vou te mandar o link direto. Eu vi uma parte do trailer lá que eu gostei muito. I'm Brazilian. I never give up. I never give up. É a gente, né? É, exatamente. E aí eu tô bêbado. Eu falo isso pra outra menina. You know what? I'm Brazilian and I never give up. E é verdade. Esses somos nós. Somos nós. Exatamente. Sensacional. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho